E uma aula no serenamento dessa sinfonia, que se chama Titã, mas vocês vão ao Google. Esse serenamento é o funeral do caçador, que é levado por uns bichos para tudo o resto. Ele inspira-se, ele vai buscar uma melodia, já no século XIX, uma melodia popular infantil, que hoje toda a gente conhece pelo velho já. A dica é a melodia e o lugar. Mal, nessa, esse serenamento assim... E olha só para os olhos. Ok, Jogalek, Riteng, Riteng. Os estranhos habituais As conversas sempre iguais Os horóscopos, os signos ascendentes Mas a vida da outra, suada entre dentes Os corrisos nos águas embriagadas Os encontros de novo adiados Nos ouvidos cansados, a cor A canção de Lisboa Não está só a solidão A tristeza e a compaixão Quando o sono acalmam os corpos agitados Pela noite atirados contra corsoes errados Há o silêncio de quem não rima e cheira Há divórcio entre o dentro e o fora E há quem diga que nunca foi boa A canção de Lisboa Ai Mamãe, mamãe Vivertando-nos do mal A canção de Lisboa Qualquer coisa para mostrar Qualquer coisa para mostrar A canção de Lisboa As guitarras já cessam Vou mantendo viva a tradição da fome Que a memória Que a memória da turva Que o orgulho consome Que a memória da turva E o teu orgasmo na gruta ainda fria E o abandono da carne vazia E o abandono da carne vazia Cada um no seu canto é toa A canção de Lisboa Mamãe, mamãe Onde estás tu, mamãe? Nós sem ti não sabemos, mamãe Vivertando-nos do mal